Gostei Anto com a Lolo Oi pessoal tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer Rapidinho gente Recapulando aqui Hoje... Ai meu Deus Eu estou errando Hoje eu vou fazer Um polo de caneca que é Muito básico Muito básico E eu amo que é polo de caneca de chocolate Se vocês querem vender vem comigo Como eu sou meio desastrada Eu peguei esse... Esse recipiente E eu não sei as medidas Minha mãe vai colocar nos... Na descrição Na descrição do vídeo Agora vamos colocar o ovo O ovo O ovo O açúcar Que eu já saquei O chocolate Então... O chocolate é bom Não é uma mescala Leite E o óleo A cola Vamos desastrar A cola Vamos desastrar A cola Vamos desastrar A cola Eu vou colocar... A farinha titico E mexe Até ficar... Até ficar homogêneo Ah... Cuidado O ovo Cuidado O ovo O ovo Depois que a massa Se facilita Prova Coloca O pimento E misture bem Pessoal, eu misturei tudo o fermento rapidinho e se você já fez na xícara, é só levar no microondas, mas como eu fiz no potinho, eu vou colocar. Vou pilar aqui para raspar, xixi. Agora é só levar no microondas, por três minutos. Quatro não, gente. Três minutos. Vamos? Vocês viram rápido que o sol está correndo por uma noite? Agora é só colocar no microondas. Agora é só esperar. O cheiro está muito bom. Eu já quero comer. Eu vou colocar uma confetura de chupete muito boa para dar um toquinho a mais. Em cima. Gente, agora chegou a aula de experimentar. Eu estava querendo muito essa parte. Agora eu vou experimentar. É fofinho, é gostoso e é muito rápido. Gente, eu coloquei cobertura de chupete. É que eu tinha aqui em casa. Se você quiser, pode colocar toque de leite que tão bem fica bom. Se vocês gostaram, curte, compartilhe e se inscreva no canal. E siga minha mãe no Instagram. A roupa, acende o café e tchau. Faça um cacá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.